E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, bom eu me amarro nesses vídeos criados por fãs, né, tanto do GTA V, quanto da franquia Veloz e Furiosos E assim como eu assisti aqui, aquela corrida, né, do Toretto em Cuba, acho que no último filme, dessa vez nós vamos assistir galera, aquele salto mais mentiroso de todos, mas tá ligado né mano, Veloz e Furiosos tá ficando assim, cada dia vai ficar mais absurdo Mas você tá ligado que aquele salto lá em Dubai dos prédios, com o Lycan, aquele carro que ninguém tinha ouvido falar e tal, ainda o Brian estava vivo, né, o Paul Walker estava vivo E uma cena bem mentirosa, mas, bom, Veloz e Furiosos é isso aí, né, saiu mais do rachão para as paradas mais insanas E essa cena, ela foi criada dentro do jogo, eu já assisti esse vídeo até antigo, mas ficou bem legal, bem produzido E vamos ver galera, eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam, eu achei sensacional Enfim, bom, o vídeo original na descrição, achei que mods também na descrição, para quem precisa de money no GTA V Online, level, PC, você pode passar no cartão, pagar no boleto, também depois de geração, Playstation 3 e Xbox 360 Bora dar o play Bom, bora dar o play aqui, vamos ver como é que vai começar Já começou Nossa, olha como é Caraca, olha como é que é o Bom, lembrando que os personagens, esse canal é muito bom, velho, eu gosto desse canal Ele é muito bom esse canal, cara Ele faz essas paradas Lembrando que os personagens, tanto o Toretto e o Brian, não é a skin deles, tá galera, ó Pode ver aqui, a voz ele colocou, mas os personagens não são, o carro é o Laika Ah, alto, hein, não são? A mulher tirando foto ali do carro, como assim? O Toretto tá parecendo o... O cara lá da C&A, lá, ó, igualzinho, mano, o cara da C&A, tá ligado? Antônio, né? Sei lá o nome daquele cara, da C&A Acho que nem tem mais propaganda dele Olha aí o Laika O carro é blindado, né? Se não me engano, no filme ele atira no carro O carro é blindadaço Ficou show, mano Os caras mandam muito bem, velho, nessas animações É machine, mano, é que chama Hoje, se ele refazer, ele tem a skin do Toretto e tem a skin do Brian Mas deu muito trabalho, provavelmente, pra fazer isso Olha lá, ele vai pular o prédio, cara Nossa, quebrou, velho, olha lá, o ouvido quebrado Como é que o cara fez isso com o T-A? Como é que ele fez isso? Olha a explosão Toda vez que eu vejo, eu fico empolgado, muito louco Olha os prédios de Los Santos, cara Olha isso, cara Tem uns caras que é muito bom, mano Tem uns caras que é bons, mas Tá sem freio, né? Sem freio Sem freio Sem freio Olha o Brian Nossa Caraca, mano Ficou top demais Vai entrar, vai entrar Olha isso Nossa Show Olha isso O carro Olha isso Muito bom, velho Muito bom Muito bom Ó O cara Ficou muito louco, mano Ficou muito louco Muito, 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 muito louco, velho Muito, muito, muito louco, velho Ó o carro passando Olha o ouvido quebrado, velho Olha o vidro quebrado, velho Galera, ficou muito louco, cara Fala tu, como eu disse, se ele for fazer essa cena hoje Ele, na época, esse vídeo é de 2016 Não tinha skin, tinha skin do Laika, né Que quando o filme lançou, os caras foram e criaram, né O modelo do carro pro GTA Aí ele usou o modelo do carro Mas não tinha a skin O boneco do Dominique Toretto e nem do Brian Hoje tem, se o cara for refazer, ele vai encontrar essas skins E, obviamente, ia deixar o vídeo mais louco Mas só de você ver, cara Isso aí é tudo criado no editor da Rockstar, cara Tudo criado no editor da Rockstar Ele pode ter usado ali algum outro programa e tal Pra fazer, ó, quebrando as janelas Não sei o que o cara fez Porque isso não tem dentro do jogo, né Não tem como ele quebrar a janela e entrar dentro do local Ele usou alguma computação gráfica, não sei Mas ficou simplesmente insano O cara tem que tirar o chapéu pro cara Muito bom esse canal aqui É muito bom mesmo, muito bom mesmo Ele faz uns testezinhos também Parecido com o do VUCO E, enfim, espero que nos próximos Velozes e Furiosos Os caras fazem mais cenas Tem mais cenas aí Se vocês quiserem, eu trago pra vocês, beleza? Bom, eu vi o Cuba Rence Que é aquela corrida de Cuba Se vocês quiserem assistir aqui no canal Dá uma procurada aí Beleza? E esse foi o vídeo de hoje Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima É aquele banquinho, vai sumir dali Sempre aparece, né Ele vai sumir daí Vocês vão ver que ele vai sumir Fui!